Amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e faremos a leitura a partir do verso 9, Atos 27 a partir do verso 9, está escrito o seguinte, depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava aos Paulo dizendo-lhes, senhores vejo que a viagem vai ser trabalhosa com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Finícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta o qual olhava para o norte e para o nordeste ou para o sudeste, soprando brandamente o vento sul e pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram uma âncora e foram cocheando mais de perto a ilha de Creta, entretanto não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Calda, a custo conseguimos recolher o bote e levantando-se este usaram de todos os meios para singir o navio e temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte já aliviava o navio e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles disse, senhores na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de dentre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo não temas, é preciso que compareças esperante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo, portanto senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha, quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e lançando o prumo acharam vinte braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo acharam quinze braças e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar e a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos, então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem dizendo, hoje é o décimo quarto dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo fio de cabelo, tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, depois de o partiu começou a comer, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer, estávamos no navio duzentos e setenta e seis pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada onde havia praia, então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse, mas o centurião querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi que todos assim se salvaram em terra, acompanhamos até o verso 6, uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, vendo Paulo juntado e atirado a fogueira, um fecho de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, quando os bárbaros viram a vibra pendente da mão dele, disseram-nos aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver, porém ele sacudindo repto no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer diziam ser ele um Deus, eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o tema a viagem da vida, nós estamos atravessando mais um ano e vamos fazer uma viagem rumo a um ano desconhecido por nós, mas certamente sobre o controle de Deus, a vida não raro é representado na literatura por uma viagem, às vezes definimos o destino, mas não temos o controle do que vai acontecer no percurso rumo a esse destino, já no passado Homero, no seu livro Odisseia, descreve a vida como uma viagem, na literatura cristã temos John Bunyan, que escreve o grande clássico, o peregrino, traçando a viagem do cristão rumo a Jerusalém Celestial, aqui a viagem não é apenas uma metáfora, é uma realidade, Paulo depois de estar preso em Cesareia durante dois anos, sob a égide dos imperadores Félix e Festo, agora opta por ser julgado em Roma, era seu desejo ir a Roma, como ele bem expressa por duas vezes na sua carta aos Romanos, era propósito de Deus que ele fosse para Roma, conforme Atos 23,11, quando ele estava preso em Jerusalém, o próprio Senhor aparece para ele e diz coragem Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma, e agora Paulo parte para Roma, numa viagem trabalhosa, numa tempestade borroscosa, porque assim é a viagem da vida, nem sempre caminhamos por jardins ingrinaldados de flores, nem sempre a nossa navegação é por mares de águas esmaltadas e tranquilas, nem sempre os nossos voos são com o céu de brigadeiro, nem sempre pisamos estradas atapetadas, enfrentamos espinhos, adversidades, tempestades e perigos, então olhando para este texto, olhando para um ano que se aproxima, olhando para a viagem que faremos, trago aqui algumas lições para nós, primeiro, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalização, sinalização de Deus, vejam vocês comigo no verso 10, uma advertência de Paulo, senhores vejam que a viagem vai ser trabalhosa, condane muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida, o apóstolo Paulo, ele não era um marinheiro, mas era um homem experiente, de muitas viagens, já tinha enfrentado naufrágios, perigos de mares, de rios, e ele sabia que na chegada do inverno, não era seguro navegar, os navios não eram tão robustos como os nossos, e então ele alerta, ele orienta, ele aconselha, olha, é melhor não sair, não é prudente sair, não é hora de viajar, a advertência foi dada, mas eles não ouviram a advertência de Paulo, e sofreram consequências danosas, o navio se perdeu, toda a carga de trigo do navio se perdeu, além do desgaste físico e emocional daquele período, meus irmãos, na vida nós temos placas de sinalização, Deus nos dá advertências, Deus nos alerta sobre perigos, Deus nos mostra as ameaças que estão pela frente, quando você está dirigindo o seu carro, se você não olhar as placas, você corre um grave risco de sofrer um acidente, de provocar um acidente, de sofrer consequências, de produzir consequências na vida de outrem, assim também está aqui posta esta advertência, mas notem comigo em segundo lugar, o descrédito no versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia, o centurião era o soldado romano, que cuidava de 100 pessoas, e talvez o centurião pensasse assim, esse Paulo pode ser bom de Bíblia, mas de mar ele não entende, a consultoria não deve ser feita a ele, mas aos marinheiros, ao piloto do navio, ele não deve saber dessas coisas, e então está aqui um grande perigo, irmãos, é quando Deus coloca placas de sinalização ao longo da nossa jornada, mas nós não damos crédito, nós não obedecemos, nós não observamos, nosso coração se endurece, é o filho que não escuta o conselho do pai e da mãe, é o crente que vem à igreja e ouve e escuta, mas não leva a sério, é aquele que tem tantas placas de Deus ao longo da estrada da vida, mas não as observa, mas veja você em terceiro lugar, versículo 12, está escrito assim, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião, que partissem dali, e significa que a voz da maioria nem sempre representa a voz de Deus, aliás, quase sempre, a maioria está errada, quase sempre, a ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, é um dito popular, sem qualquer sustentação histórica, ou sem qualquer base bíblica, aqui a maioria, como que numa votação democrática no navio, entenderam que não havia risco, não havia perigo, a viagem seria tranquila e segura, e não atenderam a orientação, querer seguir a voz da maioria, foi que levou, diz a Bíblia, lá em Juízes 14 e 10, sanção, a derrocada espiritual, ele quis ser igual aos moços da sua época, e para ser igual aos moços da sua época, para atender a voz da maioria, ele quebrou um voto de naziriado, de consagração a Deus, e arruinou a sua vida espiritual, o caminho largo da maioria, é o caminho que conduz a perdição, então, acautele-se, quando todo mundo diz, não, isso aqui não tem problema, não há nenhum problema, não há nenhum risco, você não é orientado pela voz do povo, você é orientado pela voz das escrituras, mas em quarto lugar, notem comigo uma outra lição, por gentileza, tomo emprestado essa frase da minha velha mãe, a quem o senhor já recolheu, ela sempre me dizia, meu filho, quem não escuta conselhos, escuta coitado, então vamos ver, essa máxima no texto, primeiramente, confira comigo o versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora, e foram cocheando mais de perto, a ilha de Creta, notem vocês, que Paulo dão orientação, não é seguro viajar, não é seguro, o centurião não escutou, fizeram a votação, a maioria disse, não, vamos viajar, quando eles arpam, quando eles saem, notem comigo no verso 13, que o vento vai soprando brandamente, e todo mundo chega a uma conclusão, está vendo aí, esse Paulo não entende nada mesmo, o mar está tranquilo, o vento está brando, vai dar tudo certo, há momentos irmãos, em que a rota da desobediência, parece dar certo, aqueles que estão na contramão da vontade de Deus, parece que não tem problema, desobedecer, tem hora que parece que não vai ter consequência, mas veja em seguida o que acontece no verso 14, entretanto, não muito, depois, desencadeou-se do lado da ilha, um tufão de vento, chamado Euroaquilão, o perigo chega, e chega subitamente, e chega sem aviso prévio, sem qualquer, sinal, retumbante, ele chega, nunca é seguro você navegar pelos mares da vida, nunca é seguro para você marchar na viagem rumo a 2023, não lendo as placas, não observando os sinais de alerta, tomando uma rota de desobediência, porque por um momento pode ser que você não colhe as consequências, que nada vai lhe acontecer de ruim, mas chega um momento, súbito, em que o tufão chega, que a tempestade chega, que a situação diversa bate a sua porta, mas veja mais, versículo 15, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, e nos fomos deixando levar, chega aqui a questão da impotência, chega um momento, em que você não tem mais controle da situação, chega uma situação, em que você quer que o navio vá para um lado, ele vai para o outro, você quer ir para a direita, ele vai para a esquerda, você quer avançar, e ir da marcha, é, assim meus irmãos, é fazer uma viagem, sim observar as placas, e não observar os alertas de Deus, você perde o controle, você não está mais com o leme nas mãos, o navio da sua vida, não obedece mais o comando, mas aí vem, um quarto fator, que é o prejuízo, veja você comigo, os versos 18 e 19, açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviava o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar, a armação do navio, Paulo já havia alertado lá atrás, olha, não vamos viajar, nós vamos ter prejuízo, não só da carga, mas também do navio, não só do trigo, porque era um navio cargueiro, onde tinha 276 pessoas, e dentre elas prisioneiros, e talvez alguns deles, já sentenciados à morte, indo para Roma, apenas para servir de espetáculo, nos anfiteatros romanos, para a satisfação, sanguinária das feras, ou para a espada dos gladiadores, mas Paulo sabia, que havia um perigo, e aqui o perigo chegou, quando Deus dá uma alerta, para você, na viagem da vida, não feche os seus ouvidos, não tape os seus ouvidos, porque as consequências vêm, o que Deus alerta, chega, e então, não é prudente, tomar medidas, na contramão, das placas, que Deus coloca, à beira, do seu caminho, mas, chega um ponto final, no versículo 20, olha comigo, e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal, toda a esperança, de salvamento, meus irmãos, tem 14 dias, que não, faz sol, e que não se tem noção, se é dia ou noite, e note você, que não é um navio, tão seguro, note você, que a essas alturas, a carga do navio, vai ter jogado fora, o pânico, o medo, o desespero, e chega um momento, em que ninguém mais, no navio, acredita que, eles vão sair dessa, a conclusão de todos, é que, a morte chegou, que o mar revolto, vai ser a sepultura, que não há perspectiva, de livramento, e esta é a hora, do coro, do desespero, da voz uníssona, da impossibilidade, e eles, entendem, que não há mais, saída para eles, porquê, chegaram, a esse estágio, porque deixaram, de ler, as placas, de aviso, os alertas, de Deus, ao longo do caminho, mas, vem uma segunda lição, que eu gostaria, de compartilhar, com vocês, nas tempestades, da vida, nós, precisamos, olhar para Deus, em vez de olhar, para as circunstâncias, que tem hora, que você agora, já não tem mais, escolha, você já está, no meio da tempestade, a decisão, já foi tomada, tomada, é errada, mas, tomada, e agora, você está sofrendo, as consequências, agora, você está, no miolo, do problema, no epicentro, da crise, agora, não dá, para voltar, mais ao porto, e não sair, mais, o que fazer, o que fazer, nessa hora, em vez de você, ficar olhando, desesperadamente, para as circunstâncias, você precisa, começar a olhar, para Deus, porque, a luz do verso 20, dissipou-se, afinal, a esperança, de salvamento, o desespero, irmãos, o desânimo, é contagioso, é contagioso, eu fico olhando, na Bíblia, por exemplo, aquela situação, dos espias, dos dez espias, de Israel, eles olharam o cenário, era um cenário, complexo, cidades fortificadas, gigantes, gente armada, até os dentes, eles, peregrinos, jornando de ano, por um deserto, sem preparo militar, disseram, olha, a terra é boa, as cidades, são fortes, a terra manda leite e mel, mas lá tem gigantes, nós não somos guerreiros, aliás, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos, não dá para nós, nós vamos ser engolidos, e esse relatório pessimista, desanimador, incrédulo, chegou a ponto de, fermentar todo o povo, e diz a Bíblia, que a ira de Deus, se acendeu contra esse povo, e toda aquela geração, perece no deserto, exceto os dois espias, que disseram, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos, então, o que fazer? Primeiramente, na tempestade, nós precisamos, encorajar as pessoas, olha comigo, o verso 21, e o 22, havendo todos, estado muito tempo, sem comer, Paulo, ponto-se em pé, no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso ter me atendido, e não partir de Creta, para evitar, este dano e perda, mas, já agora, os aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida, se perderá, de entre vós, mas somente o navio, eu fico olhando, o Paulo, e me encanto com ele, porque, pode dizer, bem feito, não avisei, agora, agora, sofra as consequências, alguns de nós, fazem isso, não é? Eu avisei, agora, sofra, ele dá uma casquinha, tira uma casquinha, eu já avisei, não devia ter saído, mas agora, já que nós estamos nessa, bom ânimo, bom ânimo, eu não sei, que tipo de tempestade, você enfrenta, na vida, na família, nos seus negócios, na sua saúde, nos seus empreendimentos, nos seus relacionamentos, eu quero dizer para você, é o seguinte, bom ânimo, alguns estão divisando, tempestades em 2023, ou nos anos por vir, mas a palavra que eu dou para você, bom ânimo, tem gente que aposta no fracasso, mas a palavra de Deus para você, tem bom ânimo, em nome de Jesus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o cenário nacional, nem internacional, olhe para o Deus, que está no controle do universo, no controle da nossa nação, e no controle da sua vida, e no controle da sua vida, segundo lugar, segunda coisa, por favor, observe isso, abre os seus olhos, nessas circunstâncias adversas da vida, para você ver, para você ver, as intervenções sobrenaturais de Deus, veja comigo, por favor, o versículo 23, mas já agora, porque, versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças, perante César, meus irmãos, eu acho isso aqui fantástico, porque, aqueles irmãos lá, o apóstolo Paulo, sabemos que Lucas, estava também dentro desse navio, porque ele, registra o texto, como nós, então, ele, ele não é um historiador, que está contando essa história, de fora da situação, ele está dentro da situação, ele é um historiador, que está vivendo os fatos históricos, quantos crentes, tinham aquele navio, nós não temos essa informação, mas nessa situação, de perigo, de ameaça, de um naufrágio iminente, de perdas financeiras, de perdas emocionais, nessa hora, que todos os recursos da terra, se esgotaram, o Senhor, envia, para dentro daquele navio, um anjo, e esse ano, não vai falar, com o piloto do navio, e esse ano, não vai falar, com o centurião, que está controlando, e talvez, responsável, por esses presos, alguns, talvez, indo para a morte, outros, indo para julgamento, como Paulo, o anjo, vai falar, com Paulo, e qual foi a mensagem, do anjo, para Paulo, notem vocês, aí comigo, Paulo, versículo 24, não temas, não tenhas medo, é preciso, que compareças, perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu, todos quantos, navegam contigo, isso é maravilhoso, sabe porquê irmãos, prestem bem atenção nisso, Deus havia dito para Paulo, quando ele estava preso, em Jerusalém, lá em Atos 23, 11, coragem Paulo, assim como você, deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você, tenha testemunho também, em Roma, agora tem o naufrágio, a esperança se dissipa, a morte mostra a carranca, e talvez, se rendesse a incredulidade, poderia pensar, bom, o plano de Deus, foi por água abaixo, Deus prometeu, mas não vai cumprir, Ele me queria em Roma, mas as circunstâncias, não deixaram, eu quero dizer para você, uma coisa, meu amado, o nosso Deus, é o Deus que fala, e cumpre o que diz, o nosso Deus, é o Deus que promete, e as suas promessas, não caem por terra, o nosso Deus, é o Deus que vela, pela sua palavra, e a cumprir, quando o nosso Deus, fala, Ele cumpre o que promete, e ninguém pode impedir, a sua mão, de fazê-lo, o anjo de Deus, vem, não para trazer, uma mensagem nova, o anjo de Deus, vem para ratificar, a promessa de Deus, de que Ele, precisa comparecer, perante César, o anjo, vem para dar, um selo, na palavra, do Deus vivo, que não pode falhar, então, me permita dizer isso, pode ser que, 2023, tenha, tempestades, e provavelmente, tenha mesmo, mas o nosso Deus, está conosco, o nosso Deus, está dizendo para você, e para mim, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, mas agora, me permita ainda, amados, adiantar no texto, e trazer mais, uma lição, as tempestades da vida, nós precisamos, diante, do perigo, de um naufrágio, porque veja você, Deus promete, que Ele tem que comparecer, perante César, esse é o projeto final, mas, para chegar lá, medidas, tem que ser tomadas, não é o fato, que não, Deus nos deu, e garantiu vitória, mas então, já que Deus garantiu vitória, o Senhor cruzou os braços, beleza, eu vou dar vitória mesmo, não vou nem trabalhar mais, Deus vai me levar para o céu mesmo, não vou nem para a igreja, mais também não, já estou salvo mesmo, para que eu tenho que orar, já vou estar, prometido a glorificação, então, vou, ficar vivendo a minha vidinha, não, não, o Deus que, predestinou, os fins, predestina também os meios, então, aquelas pessoas, que estavam dentro desse navio, tinham medidas a tomar, a promessa é que ninguém vai morrer, mas vejam vocês, que depois que o anjo disse, ninguém vai morrer, os marinheiros, queriam fugir de fininho, e Paulo orientou, o Senhor, não deixe esses marinheiros fugir não, que quem entende navio, é marinheiro, se eles fugirem, não vai ter esperança não, então, o sobrenatural, e o natural, caminham juntos, a ação sobrenatural de Deus, não dispensa a sua inteligência, não dispensa a sua especialidade, não dispensa o seu trabalho, não dispensa, o seu cuidado, em fazer o que está, nas suas mãos para fazer, então, algumas medidas, tem que ser tomadas, primeiro, é preciso lançar âncoras, veja você comigo, por gentileza, versículo 29, e receosos, de que fôssemos atirados, para lugares rochosos, lançaram da popa, quatro âncoras, e oravam, para que rompesse o dia, me permita, me permita, dar uma espécie de, interpretação, um pouco alegórica, para essas quatro âncoras, quatro âncoras, são peças de ferro, são lançadas, para grudar lá embaixo, para que o navio, não pudesse ser levado, pela fúria do mar, para lugares rochosos, se despedaçando ali, inclusive, trazendo riscos, para a integridade física, das pessoas, mas vamos lá, primeiramente, veja você, no verso 25, eu chamaria isso aqui, da âncora da fé, portanto senhores, estendem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá, do modo, porque me foi dito, Paulo, é um homem, que crê, no que Deus fala, aqui está um ponto importante, se você crê, que a Bíblia, é a palavra de Deus, se você crê, que as promessas de Deus, são fiéis e verdadeiras, se na hora da crise, você diz, eu confio, eu não estou vendo, mas eu confio, eu não sinto, mas eu confio, está todo mundo dizendo, que não vai ser verdade, mas eu confio, está todo mundo dizendo, que vai dar errado, eu confio, isso é fé, eu não estou dizendo, você crê, num ídolo de barro, eu não estou dizendo, você crê, na opinião das pessoas, estou dizendo, você crê, no que Deus promete, ninguém vai morrer, toda essa gente, vai estar na sua mão, Paulo, eu deixei todo esse povo, aí na sua mão, ele está dizendo, eu creio, exatamente assim, a âncora da fé, às vezes, irmãos, Deus, precisa derrubar, algumas estruturas, na nossa vida, para nos ensinar, verdades maiores, eu tenho uma amiga, irmã, muito querida, no passado, ela já esteve aqui, em Vitória, chamada, Edmeia Williams, ela tem um trabalho, muito bonito, um trabalho social, até hoje, num dos morros, de Rio de Janeiro, Morro de Santa Marta, e ela tinha lá, um galpão, de madeira, onde acolhia crianças, e acolhe até hoje, e atende, essas crianças, com trabalho social, e espiritual, um dia, uma chuva muito forte, uma tempestade muito grande, e ligaram para ela, de madrugada, porque toda aquela estrutura, que ela tinha, veio abaixo, aliás, a única estrutura, que veio abaixo, na região, foi aquele galpão, e quando ela sobe, a imprensa, já estava lá, e alguém, querendo tirar uma casquinha, nela, começou a, questionar, a fidelidade de Deus, mas, você não trabalha aqui, um trabalho espiritual, um trabalho de Deus, trabalho da igreja, trabalho evangélico, porquê que Deus, não deixou esse barracão cair? Só ele caiu, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Às vezes as pessoas, questionam isso, se é crente, se é homem piedoso, se é mulher piedosa, às vezes, se é que sofre um revés na vida, um acidente, uma doença, prejuízo financeiro, uma situação diversa, e as pessoas começam a questionar, e aí? É a situação de Jó, você está doente cara, você perdeu o seu dinheiro, você está enfrentando o luto, você está enfrentando tanta tempestade, você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa errada na vida, e ela estava acuada, até o momento que, o Senhor falou mansamente ao seu coração, e ela respondeu, para os repórteres que estavam questionando, não, esse barraco, não caiu pela tempestade, Deus derrubou esse barraco, porque Deus não quer mais aqui um barraco, Deus quer aqui um prédio, de alvinaria, bonito, confortável, seguro, e foi isso que aconteceu, tem hora que Deus derruba, algumas estruturas frágeis, para construir algo mais forte na nossa vida, você precisa crer, que a tempestade, não é o fim da sua vida, o projeto de Deus, não interrompeu-se, porque a tempestade chegou na sua história, segundo lugar, meus irmãos, veja comigo, a âncora da esperança, olha o verso 27, quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia noite, para sentir os marinheiros, que se aproximavam, de alguma terra, Deus é especialista, para deixar a intervenção dele, assim, para a última volta do ponteiro, o último furo da correia, para meia noite, para a quarta vigília da noite, para você dizer assim, não tem mais chance, acabou, não tem mais oxigênio, não tem mais saída, não tem mais perspectiva, é nessa hora que Deus age, tem esperança meu irmão, tem esperança, o Senhor virá ao seu encontro, ainda que na quarta vigília da noite, ainda que a meia noite, ainda que na última hora, mas a terceira âncora, é a âncora da oração, o próprio verso 29, nos diz isso, lançaram da poupa quatro âncoras, e oravam, para que rompesse o dia, eu confesso a vocês, que no meu entendimento, esta é a oração mais óbvia da Bíblia, eu não conheço nem oração, mais óbvia do que esta, eu não sei se você já fez essa oração, orar para o dia amanhecer, sabe porquê? Se você orar para o dia amanhecer, o dia vai amanhecer, se você não orar para o dia amanhecer, ele vai amanhecer do mesmo jeito, você já fez essa oração? Para o dia amanhecer? A grande questão aqui irmãos, é que há momentos na vida, de tanta angústia, de tanta dor, de tanta apreensão, que você diz, meu Deus, eu não aguento mais, ou o dia amanhece, ou eu pereço, talvez você hoje, está precisando de orar, para o dia amanhecer na sua vida, para a luz chegar na sua história, para um sinal do favor de Deus surgir no seu horizonte, porque está escrito, foi nesta hora, que eles oraram, é que eles avistaram alguma terra, que eles avistaram uma enseada, que eles avistaram a ilha de Malta, é que a solução chegou, aquela noite eles oraram, e quando o dia amanheceu, amanheceu também a solução, o choro pode durar uma noite, inteira, mas a alegria vem pela manhã, mas finalmente, você pode encontrar aqui, a âncora, a quarta âncora, a âncora da certeza, versículo 26, porém é necessário, que vamos dar a uma ilha, Paulo entendia isso, não era se possível, era necessário, tem coisas que são necessárias, o livramento de Deus, já está definido, já está decretado, e é Deus quem está dizendo isso, é necessário, é necessário que cheguemos a uma ilha, é a plena certeza, irmão, a tempestade vem, a tempestade foge, do seu controle, mas a promessa de Deus, está intacta na sua vida, é necessário que a ilha chegue, e quando a ilha chega, chegue, quando a ilha chegar, chegará também, o livramento de Deus, na sua vida, pois bem, vamos então, a última lição, que eu gostaria de traçar com vocês, desse texto, diz a Bíblia, que eles então, chegam na ilha de Malta, o navio se despedaça todo, ninguém morre, ninguém perece, quando eles chegam, os malteses, os bárbaros, que não falavam o grego, muito gentilmente, preparam a fogueira, para aquecê-los, estava chovendo, estava frio, e diz o texto, que, daquelas pessoas todas, que estavam ali, no navio, tinha 276 pessoas, o único, que quis manter, a fogueira acesa, pelo menos, é o que consta o texto, é o apóstolo Paulo, e ele vai catar, gravetos, talvez juntando um aqui, outro ali, outro lá, e quando ele joga, aquele punhado de gravetos, no fogo, uma víbora, brota do fogo, e prende na mão do Paulo, e os malteses, gritaram de imediato, é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer, não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus, não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo, isso tem para nós, algumas lições, amados irmãos, para quem está molhado, egresso de um naufrágio, é muito importante, aproximar-se do fogo, aquilo que pode aquecer você, e eu quero encorajar você, em 2023, aproximar-se daquilo, que vai aquecer o seu coração, mas eu quero encorajar você também, a catar os seus gravetos, a manter o fogo aceso, porque o fogo tem uma tendência, de apagar, ou ele propaga, ou ele apaga, junte os seus gravetos, mantenha o fogo aceso, terceiro, se as pessoas jogarem na sua cara, o seu passado, porque quando disseram, ele é um assassino, ele era mesmo, era mesmo, Paulo foi um assassino, sem saber, eles estão falando a verdade, era um assassino mesmo, mas eu quero dizer para você, que se o diabo, ou os homens, jogarem na sua cara, o seu passado, e se você já está debaixo, do sangue do cordeiro, do sangue de Jesus, não permita, que o seu passado, venha como fantasma, na sua vida, aproprie-se do perdão de Deus, saiba que você é nova criatura, saiba que o sangue de Jesus, já limpou e lavou você, de todo o pecado, não permita mais, que alguém atifar, dos pesados, sobre os seus ombros, entenda a graça, que um dia libertou você, compreenda a gloriosa, a redenção da cruz, que lavou você, e faça mais uma coisa, jogue esta víbora, no fogo, o veneno não está, em você, porque Deus, é poderoso para libertar você, mas a víbora, precisa ser destruída, quem lançou veneno em você, precisa ser destruído, e se você andar com Deus, aqueles que criticaram você, que acusaram você, vão ter que mudar de opinião, a seu respeito, como fizeram com Jó, os amigos o acusaram, e Deus fez com que os amigos de Jó, fossem a Jó, para Jó orar por eles, porque a oração de Jó, Deus ouviu, você não tem que discutir, você não tem que se defender, você tem que andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você, mas deixa eu terminar, de forma muito em breve, trazendo quatro breves aplicações, as tempestades da vida, nós precisamos nos apropriar, das promessas de Deus, e a primeira coisa, que eu quero trazer à tona, é que Deus pode levantar pessoas, que você nunca viu, para abençoar a sua vida, eu fico encantado, com isso pastor Jailto, porquê que os bárbaros, foram tão simpáticos, tão amáveis, aquela fogueira não estava lá, ela foi preparada para isso, eu não sei quanto a você, Deus tem me dado experiências, maravilhosas e lindas, de muita gente, que eu nunca vi, que me abençoa, que me encoraja, que me acompanha, que me assiste, que me ampara, e talvez você também, conheça tantas pessoas, que você nunca viu o rosto delas, mas são levantadas por Deus, para ajudar você, espere de Deus, os ministros incógnitos, anônimos, que Deus há de levantar, para abençoar a sua vida, segunda promessa, Deus é poderoso, para proteger você, de todo o mal, as víboras estão por aí, e servos de Deus, são picados por víboras, mas Deus pode libertar você, e eu estou falando, seja literalmente, seja metaforicamente, há víboras, e Deus livra do mal, como livrou Paulo, terceira promessa, se você andar com Deus, as mesmas pessoas, que rotularam você, trazendo à tona o seu passado, vão ter que reconhecer, que você é alguém especial, alguém a quem Deus ama, e a quem Deus protege, finalmente, a ilha do seu naufrágio, pode ser a terra, da sua oportunidade, se você perceber, e ler com atenção, o capítulo 28, não foi a tempestade, que levou Paulo para Malta, foi a mão, da providência de Deus, o pai de Públio, estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado, os enfermos da ilha, vieram, e Paulo orou por eles, e eles foram curados, o testemunho do evangelho, foi dado, naquela ilha, nos três meses, de inverno rigoroso, que Paulo ali passou, e dali, Paulo foi levado para Roma, com todas as suas necessidades, supridas, tem hora, que você pensa, que a sua vida, está de ponta cabeça, e talvez, nesse momento, Deus está escrevendo, o capítulo mais, emocionante da sua história, nós estamos entrando, em um novo ano, estamos fazendo uma viagem, talvez segura, talvez tempestuosa, Deus, Deus o sabe, você sabe o destino, mas você não decide, o que vai acontecer, ao longo da estrada, mas uma coisa, você pode ter certeza, Deus está com você, você pode ter bom ânimo, Deus é poderoso, para livrar você, Deus é poderoso, para mandar o seu anjo, para dar mensagens, para você, Deus é poderoso, para livrar você, do mal, Deus é poderoso, para levantar pessoas, para socorrerem você, nas suas necessidades, mas entenda uma coisa, você, precisa ser, uma pessoa de Deus, e usada por Deus, não importa as circunstâncias, se é dentro do navio, Deus vai usar você, dentro do navio, se é na ilha de Malta, Deus vai usar você, na ilha de Malta, se é em Roma, Deus vai usar você, em Roma, se é sob algemas, Deus vai usar as suas algemas, se é livre, Deus vai usar você, na sua liberdade, não importa a circunstância, o que é importante, que em qualquer circunstância, a sua vida, está nas mãos de Deus, e você deve ser, um ministro de Deus, para abençoar as pessoas, que estão a sua volta, que Deus nos ajude, a navegar, por 2023, debaixo da bênção, e do cuidado, do eterno, feliz, 2023, e do eterno, 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 Obrigado.